A CIDADE NO BRASIL 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 É Jesus Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Quero viver Tua Palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus É Jesus 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 Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus